Pato Branco conta com um número aproximado de 100 pessoas surdas com diferentes graus de perca auditiva. No Colégio Cívico-Militar Castro Alves, dois alunos surdos frequentam a instituição. No entanto, a falta de profissionais habilitados para atender este público. Isso é preciso, é necessário que o ouvinte, os amigos, as pessoas em geral, que usam apenas a língua oral, o português, aprendam a se comunicar com o surdo através da Libris. Tem vários cursos pela cidade, tanto online ou até no contato com as pessoas surdas, pode estar aprendendo. Apesar de muitos direitos já terem sido conquistados pela comunidade surda, é necessária a luta para que seus direitos ainda sejam ampliados. Isso, muitos direitos ainda, no trabalho, também na política, direitos em vários setores da sociedade. É um direito de igualdade do surdo com a comunidade ouvinte. É muito importante a ajuda da comunidade na luta pelos direitos das pessoas com perda auditiva. Então, é importante a comunidade, por exemplo, se tem uma criança surda, dar o apoio para essa criança, para o aluno, para o filho, diferentes formas, incluindo essa pessoa, trazendo para o convívio, contato com a família, intérpretes, professores, comunidade em si, junto com o surdo. Atualmente, o Colégio Cívico-Militar Castro Alves conta com uma sala de surdez que pode ser frequentada por alunos e também pela comunidade em geral. Essa sala de surdez é aberta à comunidade. Então, todas as pessoas que quiserem fazer o curso de Libras, inclusive os familiares de uma criança que é surda e querem fazer o curso de Libras, eles podem frequentar a sala de surdez conosco. Então, eles vão fazer uma inscrição na secretaria e podem frequentar de segunda a quinta-feira a sala de surdez conosco, onde nós temos o professor Heron, que pode trabalhar com essas pessoas. Então, por isso que ela é muito importante. E também para os alunos. Nós temos os alunos no contraturno, aluno que estuda de manhã. Nós temos dois alunos aqui que têm professores de apoio na sala regular e no contraturno eles frequentam a aula com o professor Heron.